um livro muito bom, que eu recomendo muito, é a história do fascismo, a história do Mussolini, aquele M, o Filho do Século, saiu agora há pouco. É um livro muito, muito bom, e o autor tem uma definição muito interessante do fascismo, que ele diz que o fascista é um redutor de complexidades. E aí volta aquele coisa que a gente falou no começo da live, que é a gente fala como, a gente dá a olhar da criança, claro, mas é só bom a gente não confundir que a gente, eu acredito que você também nossa tarefa não é simplificar, não é descomplexificar no sentido assim, não é fazer parecer que uma coisa é menos complexa do que ela é, porque eu acho que quem faz isso em geral é o fascismo, ele é um redutor da complexidade política das coisas, e fala, olha, é muito simples, é assim, tem homem, tem mulher, tem sei lá, a lógica fascista, ela reduz toda e qualquer complexidade, isso é muito apelativo, é muito prazeroso mesmo, ainda mais o sujeito filho do século, conta que isso, os anos 20, cara, o que tinha de corrente, só dentro do socialismo tinham 30, só dentro, sei lá o que, era um caos ali, por causa da primeira guerra que deu uma, foi uma zona total, aí vem o fascistão lá, o Mussolini, e fala, não, não tem mais essa palhaçada não, bicho, tem italiano, é isso, todo mundo é italiano e quem não quiser ser italiano vai morrer mais ou menos, então, assim, é, e aí, a gente, não é, não é isso que a gente faz, na verdade, é o contrário disso, mostrar para as pessoas que a realidade, apesar de complexa, ela pode sim ser compreendida, e a compreensão da realidade é o primeiro, o primeiro passo para a gente transformá-la, valeu.